Ae, quem é fã aplaude e quem odeia assiste Camarote Tu, 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 tu conhece ela Ela é muito brava, tu conhece ela Ela é muito brava, vai Maria Boquete, vai Maria É a Maria, é a Maria Boquete Maria Boquete, agora é a Maria Boquete Tu conhece ela, ela é muito brava Tu conhece ela, ela é muito brava Essa é a Maria Boqueteira da Quebrada Essa é a Maria Boqueteira da Quebrada Tu conhece ela, tu conhece ela A mulher naquele pique Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô Sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô Vai, vai, para não Sai, sai, sem caô Vai, vai, para não Sai, sai, sem caô Vai, vai, para não Minha piroca é tão boa de quarenta Que vai cantar firme no tempo Olha que galhada na piroca Ha 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 Du 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 Olha que galhada na piroca Ha 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 Cheio de tesão Cheio de odião Cheio de odião Ha 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 Du 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 Olha que galhada na piroca Ha 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 Cheio de tesão Cheio de odião Cheio de odião Cheio de tesão Cheio de odião Olha que galhada Ha 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 Olha que galhada que se foda vai Cheio de odião E brasadão Surtadão Topoladão Minha piroca tão grande e quarenta, quem vai contar firme no tempo, cê não Quem é fã aplaude e quem odeia, assiste Camarote